Aquele que nasce na terra. Então, três mulheres principais aparecem no conto de Branca de Neve. Essas três mulheres são a mãe dela, que morre quando ela nasce. Então, quando a mãe de Branca de Neve morre, ela leva com ela todo o passado, todas as lembranças. Isso significa o esquecimento que nós passamos quando nós descemos a encarnação. Então, a nossa mãe, que é o nosso passado, morre no nosso nascimento. E nós chegamos à terra praticamente zerados das memórias, entretanto, o conjunto de aprendizados fica dentro do nosso coração. Então, muitas situações a gente consegue resolver, porque, embora a gente não tenha memória, mas o resultado do aprendizado está dentro do nosso coração, no nosso mais profundo ser. Então, Branca de Neve, que é a segunda mulher do conto, é o presente, é o que nós estamos vivendo agora. É o presente que precisa ser vivido, é o presente que precisa ser escrito. Vivido, escrito. E o terceiro elemento é a madrasta. A madrasta, ela representa o futuro, ela representa o desafio, as provas que Branca de Neve vai ter que passar. Então, isso é representado pela madrasta. Então, essas três mulheres nesse conto são fundamentais. Aí nós temos o espelho do conto de fadas, da Branca de Neve. O espelho significa a consciência. A nossa consciência é o espelho. E à medida que o tempo vai passando, nosso corpo vai se degradando e nós nos confrontamos com a pergunta, espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Então, o espelho sempre vai responder. Você ontem. Porque hoje você está mais velho. Amanhã mais velho ainda. E a madrasta, ela manda matar Branca de Neve. E ela quer o coração de Branca de Neve. Como prova da morte, como prova da pureza, da inocência. Branca de Neve foge para a floresta. A floresta é outro arquétipo. A floresta significa o mergulho no interior, no seu interior, no interior do ser humano. E significa também a restauração, a reestruturação, a reestruturação do ser humano através desse mergulho em si mesmo. Então, Branca de Neve foge para a floresta no conto. E aí é que começa seu trabalho iniciático, seu trabalho de crescimento interior, quando ela vai para a floresta. E aí, como a floresta representa o interior de cada pessoa, o seu mais profundo ser, nessa jornada, ela encontra todos os elementos da natureza. E ela aprende a lidar com as energias dela, que são representadas pelos sete anões, que são os sete chakras, são as sete maestrias do corpo humano. Então, os anões, eles representam cada um um chakra do corpo humano. O mestre é o chakra coronário, que está aqui, acima da cabeça, que é o chefe, é a consciência espiritual, é ele quem lapida as pedras preciosas, é o único que lapida as pedras preciosas, e quando ele fica atrapalhado, é porque esse chakra não está funcionando bem. Então, ele esquece as palavras, ele esquece o que está falando, então ele se atrapalha. E para que esse chakra, ele se mantenha equilibrado, se mantenha bem, é preciso ele estar no seu movimento correto, e sempre se alinhando, sempre se alinhando. Então, o mestre representa o chakra coronário. O zangado, o chakra frontal, que é esse aqui, que é o racional, que é baseado na lógica, no raciocínio, no intelecto. Então, esse é o zangado. O outro chakra é o feliz, que representa o chakra laríngeo. Então, eu estou com ele aqui. Então, ele é gordinho, porque ele está ligado às glândulas da tereoide. E ele é comunicativo, ele é alegre, porque é próprio desse chakra. E aí, a gente tem o dengoso, que é o chakra cardíaco, que é sentimental, ele é emotivo, é chorão, ele é apaixonado. O soneca, que é o chakra umbilical, representa o inconsciente, ou seja, o instinto primitivo. o sono, as emoções inferiores, que é instintiva. Então, o atin, que é o sexto, que é o chakra esplênico, é o chakra sexual, que ele é responsável pelo filtro de todas as energias dos órgãos sexuais, por isso que ele tem alergia e por isso que ele é ansioso. O atin. E aí, o sétimo chakra, que é o dunga, que é o chakra básico, é o chakra raiz, ele é representado pela inocência, pelo princípio, o menino, o início da coluna vertebral, os instintos mais primitivos, e ele é o primeiro que vê a branca de neve. Então, a criança, o menino, é o primeiro que vê a branca de neve, é o dunga, que é o nosso chakra básico raiz. Cada um tem uma cor diferente, e essa cor, ela é colocada também no conto, nos anões. Então, branca de neve, ela conquista os sete anões. Os sete anões são apaixonados por ela. E aí, ela domina o sete mágico, que é o domínio e o alinhamento dos sete chakras, ou sete principais centros de energia do corpo. E sete também é a excelência do mundo material. Depois dele, a gente tem o infinito, que é o oito. Que a gente também já viu isso da outra vez. Então, é por excelência o número vibracional da mudança. Eu preciso sair do que é terreno, do que é material, para a transcendência, que é o infinito, que é o oito. Então, as sombras interiores, elas são experimentadas nesse conto. Todas as sombras interiores. todo o meu lado sombrio. A bruxa representa o lado obscuro, o lado oculto, a força inconsciente, que inclusive nos coloca os desafios para que a gente possa transcender os desafios. a maçã é exatamente o conhecimento. Pornou-se o símbolo do conhecimento. Então, precisamos de provar do conhecimento que é morrer. E por isso, branca de neve, ao comer a maçã, ela morre. A maçã envenenada, ela morre. É a morte iniciática. Ela precisa morrer para renascer. E isso a gente vai ver no tarô daqui a pouco. Ela precisa morrer para renascer. que aí ela completa o ciclo. Então, os anões colocam ela num caixão de vidro, que significa que ela está presa. Ela está presa em si mesma e ela precisa se libertar de si mesma quando ela ressuscita por um beijo. Então, o cavaleiro representa a energia masculina. Branca de neve é a energia feminina. O cavaleiro que vem com a energia masculina, a energia da Kundalini positiva, que é a ação. Ele faz uma analogia com o tarô também. O beijo é o encontro da energia branca, que é negativa, que é referente à lua feminina. Então, aqui eu tenho o elemento sol com o elemento lua, ou seja, eu tenho a parte negativa com a parte positiva, o sol, que é fogo, ele vai e se encontra e desperta branca de neve através do beijo. Ou seja, a energia masculina e a energia feminina se juntando, que é sol e lua, céu e terra, e aí ela desperta, ela transcende, ela conquista a si mesma. Ela levanta, ela ressuscita e se transforma num ser integral. Isso aí é o caminho da iniciação traçado no conto de fada Branca de Neve e os sete anões. E o conto termina com um horizonte de luz, o castelo nas nuvens e o arco-íris com o pote de ouro no final, que é exatamente a transformação do ser integral, a festa por ela ter concluído a iniciação. Então, aqui está o conto Branca de Neve e os sete anões sob a ótica dos arquétipos. E aí a gente vai ver também o que Robert Bly fala sobre a iniciação masculina. E ele aí traça também sete, igual os sete anões, ele traça sete elementos que vivem dentro da psique masculina. Que sete elementos são esses? A gente vai ver que tem muita correspondência com o que Jung tabulou. Então, só um minutinho. Robert Bly é um americano e ele escreveu esse livro, eu tenho aqui esse livro aqui, João de Ferro. Esse livro João de Ferro, ele trata de um conto de fadas que é a iniciação masculina. João de Ferro. E João de Ferro tem toda uma história, não sei se alguém já leu esse conto, mas você lida com a história de uma caverna, você lida também com a floresta, você lida também com o homem peludo, esse homem peludo é o homem natural, o homem instintivo. E dentro desse conto, ele examina exatamente, como eu examinei agora o conto de Bancas de Leves, ele examina o conto João de Ferro, sob a ótica dos arquétipos. E aí ele diz o seguinte, que existe o rei, o amante, o guerreiro, o homem natural, o prestidigitador, o cozinheiro ou mágico e o homem do sofrimento. Então, esses sete seres existem dentro do homem, homem masculino. E todos esses seres são seres são seres arquétipais, são seres simbólicos que convivem dentro da psique masculina. O rei, ele tem o dom de governar sabiamente e é admirado pelos súditos. O amante, ele sabe como encontrar e como conquistar a mulher, não as mulheres, é a mulher. É uma coisa mais elevada. O guerreiro é aquele que aprende a lidar muito bem com todos os instrumentos que ele possui para alcançar os seus ideais. O homem natural é exatamente o homem peludo que aparece no conto, que é um homem natural, é um homem instintivo da força bruta e ele tem um desafio que é conhecer a si mesmo. E esse texto, conhecer a si mesmo, ele estava, inclusive, no oráculo de Delfos, na na Grécia antiga, que é conhece-te a ti mesmo. É a grande máxima de todos os iniciados. Todos os iniciados precisam conhecer a si mesmo. E o homem natural tem esse desafio de conhecer a si mesmo, dominar os seus instintos, porque o homem natural que existe dentro de todo homem, o peludão, mesmo o metrosexual mais rebuscado de hoje, ele tem um homem natural dentro dele. Só que ele não descobriu ainda, nem se conectou com o homem natural dele, porque ele sempre está depilado, bonitão, todo arrumado, dentro de grife. Então, ele não acessa o homem natural. E o homem natural é a salvação do homem contemporâneo, porque o homem contemporâneo não descobre o seu homem natural. Seu homem peludo, bruto, instintivo, aquele que percebe as coisas sem ter conhecimento de qualidade nenhum. Ele é instintivo, é meramente instintivo. A maestria do ser humano hoje é descobrir o seu homem natural, no caso do homem, e a mulher, a mulher selvagem, para que ela possa orientar o homem contemporâneo e a mulher contemporânea a lidar com todos esses elementos internos e equilibrá-los. Para isso que serve o conhecimento desses arquétipos. O prestidigitador é aquele que faz a corrente de energia fluir para a direção certa. Então, ele tem o insight de saber para onde ele vai realmente, qual é o caminho dele, qual é o destino que ele tem que seguir, o que é que ele tem que traçar para a sua vida. Esse daí é o prestidigitador. O cozinheiro ou mágico é aquele que sabe exatamente o momento de passar de uma fase para a outra. Por isso que ele tem que ser o cozinheiro. Ele sabe no momento certo que a comida está sendo preparada, como fazer e o que fazer para a comida não ficar ruim, não passar do ponto. Então, ele é o cozinheiro ou mágico. E todo bom cozinheiro é um bom bruxo, toda cozinheira é uma boa bruxa. Então, ele tem que saber exatamente a mudança de fase. Qual é? E, por fim, o homem do sofrimento. O homem do sofrimento é aquele que tem a capacidade de sofrer e de se recuperar. É aquele que não fica preso ao sofrimento. Ele sofre, ele sente a dor, mas ele se restaura e ele se recupera. Todos esses sete aspectos da psicologia masculina, elas estão dentro desse conto de fadas chamado João de Ferro. E um dos pontos pitorescos que eu vejo é exatamente quando ele faz o rompimento com a mãe, que ele precisa de roubar a chave que está debaixo do travesseiro dela sem machucá-la. Então, ali ele faz o desligamento emocional com a mãe. E precisa ser um desligamento emocional puro, limpo. Porque, se não foi, ele vai continuar sendo um crianção o resto da vida porque ele não conseguiu roubar a chave debaixo do travesseiro da mãe. Ele não conseguiu fazer o desligamento emocional com a mãe de uma maneira saudável e, portanto, ele não passou dessa fase. Por isso que tem muitos homens que, muitas vezes, são muito dependentes da mãe ou do feminino ou, então, que tem ódio ao feminino exatamente porque não conseguiu passar de fase. Não conseguiu passar daquela fase. Então, ele tem aquilo represado. E precisa de passar por isso mesmo numa idade adulta avançada. É preciso passar por todas essas fases. E aí, nós vamos agora para os arquétipos contidos nos 22 arcanos maiores do tarô, que é o que eu acho fantástico e que vocês vão ver que tudo isso que eles viram ali, naqueles contos, tudo está aqui dentro. Os irmãos Grimm, sim, os irmãos Grimm, o conto dos irmãos Grimm é fantástico. Fantástico. Estou vendo aqui que Nonato comentou. Platão é fantástico, Aristóteles é fantástico, todos eles são fantásticos, todos eles se debruçaram nos arquétipos, todos eles, todos eles. E a gente precisa realmente deles. tem um livro que é o Wixing, que é um livro milenar chinês, ele foi das antigas dinastias, então ele tem uma combinação matemática de hexagramas, de trigramas, que vão dar 64 hexagramas. Esses 64 hexagramas tratam da história do mundo, da civilização, a história dos universos, a história do ser humano. nesses 64 hexagramas. Então ele estabelece exatamente o começo do caminho iniciático até o final, do mesmo jeito, só que são 64 hexagramas, também são observados como se fosse um oráculo, eu tenho, mas eu procurei, como mexeram muito aqui no meu quarto, eu não sei onde é que botaram o livro, mas é um livro muito interessante, ele passou 42 anos para ser traduzido do chinês arcaico para o alemão e depois ele foi traduzido para os outros idiomas, mas ele passou 42 anos para ser traduzido do chinês arcaico para o alemão e do alemão para as demais línguas. O I Ching é um livro milenar, é o livro das mutações, exatamente, trata do início do ciclo ao final do ciclo e sua repetição, que é a história do homem, a história do mundo, a história dos universos, está ali dentro. E ele é comparado, inclusive, fizeram um estudo comparando com as oitavas do piano, que contém exatamente as mesmas características e as mesmas transcendências no livro O I Ching, o livro das mutações. Bom, mas os arquétipos do tarot, tem muitos arquétipos, mas os 22 arcanos maiores, chamam de arcanos maiores, eles são exatamente o nosso mote de estudo agora. A gente começa a fazer também um paralelo entre as 22 letras hebraicas, que são letras consoantes hebraicas, que cada uma também tem uma vibração, cada uma tem uma maestria, cada uma tem um arquétipo, cada uma daquelas 22 letras que tem correspondência com os 22 arcanos maiores, que são esses que a gente vai ver agora. Então, a jornada começa exatamente com o nível mais inconsciente do tarot, que é o louco. o louco, o louco, ele é a cegueira moral, a ruptura da comunicação divina, é exatamente quando a gente desce a encarnação. Então, é o louco, é o início da jornada, é o começo de todo ser humano que desce a encarnação. Antônio Mariano está com o louco aí na mão, muito bem. Então, o louco, a gente verifica que ele está com um saco cheio de quinquilharias nas costas, um saco de viajante, um aventureiro, um cara que vai comer de um mundo, um mochileiro, está com um pedaço de pau, assim como se fosse uma bengala, e um cachorro de rua mordendo esse... Então, é uma imagem meio dantesca, a carta do louco. do louco. Nos outros tarôs, o louco, ele aparece, por exemplo, no tarô celta, ele aparece como o cara do banjo, o cara é o bardo, ele é o bardo, é um cara com o banjo na mão, um cara que não está nem aí para nada, isso aqui é do tarô celta, é o bardo. Aparece também nesse outro tarô como o louco, está aqui ele também representado, o louco, o tarô mesmo, original, é esse aqui, o louco, você veja aqui ele é uma pessoa totalmente descompensada, para você perceber aqui, o cachorro dando uma mordida aqui nele, ele atoa no meio do mundo olhando para o tempo, é o louco. o tarô de oxo, ele tem uma outra visão do louco, ele chama de bobo, ele chama de o bobo, o bobo, então ele está ali entre céu e terra, perdido em devaneio, você está vendo aqui, então é uma figura mais romantizada do louco, eu gosto muito desse tarô de oxo por conta das imagens, como ele representa, ele representa sempre como uma coisa para a transcendência, como transcender o louco, então o louco pode ser transcendido de acordo aqui com o oxo, através da poesia, através de você levar essa loucura para uma loucura saudável, está aqui, é um cara que está no horizonte debaixo do caos dele, mas ele está olhando para os céus, é uma maneira romântica de olhar o louco do tarô, mas na verdade ele é essa figura aqui, então o louco vem representar exatamente quando nós descemos a encarnação, quando nós chegamos aqui como branca de neve, que a mãe teve que morrer para ela nascer, ou seja, a gente vem na inconsciência, a gente vem jogado na matéria para começar a jornada, para começar a se descobrir, a descobrir esses arquétipos, a descobrir como melhorar a sua vida, se a gente não tivesse o esquecimento, seria bem complicado a gente lidar com o conhecimento de tudo que a gente já fez em vidas passadas, principalmente se a gente chegou a matar alguém, a gente foi corrupto, a gente pintou e bordou, fez coisas horríveis, então a gente precisa de realmente esquecer o que a gente fez para poder chegar aqui com a memória zerada e começar tudo de novo para absorver e assimilar novos conhecimentos, dar novas respostas criativas e a gente alimentar o inconsciente coletivo de uma maneira mais saudável. então o segundo, a segunda carta do tarot é exatamente o mago, aqui o mago, o mago, ele é uma figura, é uma figura que demonstra que ele tem domínios, a gente vê que ele está com infinito aqui em cima na cabeça, né, como ele está com infinito na cabeça e a parte do corpo dele amostra é essa parte aqui de cima, sugere que é o cuidado dos elementos da cintura para cima, do chacra cardíaco até o chacra coronário, então é essa a minha maestria do mago. Ele aparece também, ele aparece também nessas outras cartas do tarot, principalmente essa, ele também aparece principalmente da cintura para cima, aí você vê que ele tem um cálice que representa o grau, ele tem uma espada, ele tem uma varinha e ele tem os meios dele trabalhar em cima da mesa, ou seja, aqui é dado para ele todos os instrumentos, todos os meios, todas as ferramentas para que ele possa viver e desenvolver a sua vida. Aí notem as cores, o predomínio é o vermelho, o vermelho é uma cor da ação, é uma cor do fogo, ele representa aqui o homem, o pai, aqui, aí a gente vai ver aqui nesse outro tarot, o mago também, aqui com os braços levantados para o céu, ou seja, ele vai cuidar da parte superior dele, ele tem aqui também o cálice e tem também a espada. O cálice representa o elemento feminino e a espada o elemento masculino, ou seja, aqui estão sendo dados para ele os meios para que ele trabalhe esse equilíbrio dessas duas forças, as forças femininas e as forças masculinas e sempre com o infinito sobre o chakra coronário, porque ele precisa transcender a matéria, mas para isso é dado para ele as ferramentas da matéria para que ele possa transcendê-la. Aqui o mago. No tarot celta, ele é representado por Merlin, que é um grande mago, um grande mago da história. E nessa carta aqui de Osho, ele trata o mago como a existência. Veja que carta bonita. Essa carta, ele está em cima de uma flor, e no caso não é um homem, é uma mulher, os cabelos longos, em cima dessa flor, entre terra e céu, ou seja, ele está olhando para o horizonte, o horizonte está em uma cor roxa, que é a cor cerimonial, aqui você tem uma estrela cadente, então, esse mago aqui, ele está recebendo as condições para ele transcender a matéria e trabalhar toda a sua parte superior, seu chakra coronário. ou seja, o primeiro passo depois do louco é ele receber todas as ferramentas para ele viver a matéria e transcendê-la. Esse é o elemento do mago. Aí nós vamos para o outro elemento, que é a papisa. A papisa nesse tarô, a gente vai ver aqui representando o feminino, representando a gestação, o mago representava, o pai, aqui a gente tem a representação da mãe, do elemento feminino, daquela que gera, daquela que traz a existência e a vida. Ela traz em si a substância divina, o ar. Aí veja como é bonito essa coroa dela aqui sobre a cabeça, a cabeça da papisa. Veja que as cores é azul e vermelho. o vermelho que é a cor da ação e o azul que é a cor da emoção. Ela está em perfeito equilíbrio aqui entre a ação e a emoção, que é o arquétipo feminino da papisa ou da sacerdotisa. Aí as outras cartas aqui que representam essa figura, a gente vê no tarô celta, ela é representada por Morgana, a sacerdotisa. Morgana, a sacerdotisa. Dentro desse tarô ela também recebe esses elementos, essa coroa, está aqui. Acho que dá para ver, né? Aqui. No tarô original de Marcélia é esse aqui. A gente vê as cores de forma equilibrada. Ela tem o livro da sabedoria, a cruz na outra mão com o mundo. Então, ela tem maestria sobre o domínio do mundo, a cruz, que a gente já também viu aqui em outras ocasiões, e o livro que representa o conhecimento. Então, é dado a ela todas as ferramentas para que ela conheça a alma do mundo, que ela conheça o mistério da cruz e que ela conheça o mistério do conhecimento. estão aqui. E a sua cabeça está coberta, protegida. Aqui, essa carta. E no tarô de Osho, ela traz uma meia lua na cabeça e é representada pela voz interior. Olha que carta bonita. Está vendo? Ela tem a lua na cabeça, outra lua aqui onde ela está, e o terceiro olho dela é uma pessoa. ou seja, ela recebe todo o domínio, todas as ferramentas para que ela acesse a substância divina, o elemento ar. Que é uma carta belíssima, não é? Aí nós vamos para o próximo que é a imperatriz. A imperatriz, ela trata da natureza divina. aqui a gente vê um triângulo de três partes iguais, regular. Ela aqui com a maior parte azul, com duas asas. A imperatriz, ela traz a natureza divina, ela é representada pela água. É a mãe ligada a Vênus, a deusa Vênus. Como é que os outros tarôs a veem? Aqui. olha a carta bonita. As estrelas na cabeça, a coroa, o cetro com o globo e a cruz e aqui uma águia. Aqui a lua abaixo dos seus pés e o equilíbrio entre o azul e o vermelho, ou seja, a emoção e a ação em equilíbrio. é o elemento número três, a imperatriz. Ela é representada aqui pela rainha Guinevere, no tarô celta, a rainha Guinevere. Aqui também, nesse outro tarô, ela tem essa representação, que é uma representação simbólica muito bonita. e no tarô de Oxo, ela representa a criatividade. Criatividade, dá para ver, não é? Dá para ver. É como se fosse uma fada, é como se fosse uma fada cheia de estrelas na cabeça com a mão voltada para a lua. Aqui. E aqui está ela, aqui, o rosto dela, os braços, e ela coroada. Essa é a imperatriz. O próximo é o imperador, que é o domínio da forma, o número quatro. Aqui. Então, o imperador, ele trata da forma, representa o fogo, a imperatriz era a água e aqui ele é o fogo. Ele é o fogo. É o rei, é o líder, é o governante, é o pai, é aquele que toma a dianteira, é aquele que toma a iniciativa, é aquele que procura dar segurança, proteção. Ele é a cruz filosófica, o imperador. Dentro do... Dentro do tarô celta, ele é o rei Arthur. Ele é o rei Arthur. Nesse outro tarô, ele é o hierofante, que é o rei, que é o rei, rei, não é? No tarô clássico, ele é aquele que tem a flor de lis na mão e uma águia, mas o predomínio é da cor vermelha, que é a cor da ação. E no tarô de Oxo, ele é representado pelo rebelde, que está dentro dos arquétipos do Jung. Ele é o rebelde, é o cara que vem para quebrar as correntes. E tem a tocha na mão, que é o fogo, a representação do fogo. E aí nós vamos para o próximo, que é o Papa. O Papa é o número cinco. Aí a gente tem um pentagrama, O Papa é aquele homem de vermelho aqui onde existem pessoas que o o deificam, o cumprimentam. Representa o magnetismo universal do Papa. Ele é o mestre que ajuda, que orienta, que busca, que dá conhecimento aos outros e que trabalha a ciência do bem e do mal. E ele, nos outros tarôs, ele tem essa representação aqui. Então é o homem que é reverenciado, que tem os domínios entre céu e terra. Ele está aqui, inclusive, com o mudra, que é o pantocrator. O mudra pantocrator é o mudra usado por Jesus, aquele que é para fazer a bênção. A bênção. Então ele está com o mudra, que é isso aqui, tocando, dando a bênção do pantocrator. E com a outra mão ele segura o cetro. No tarô do celta, ele representa o carvalho. É aquela árvore primordial tida com o arquétipo dela é um dos melhores, porque ela tem robustez, firmeza, penacidade, as suas raízes são iguais à sua copa, ou seja, o que é em cima é embaixo na terra, é a representação deles. E nesse tarô aqui, ele também é representado mais na cor vermelha, e nesse tarô de oxo é a não-materialidade. Está vendo? É uma coisa escura, como se fosse só o espaço. É a não-materialidade, o éter. Aí nós vamos para a carta 6. A carta 6 é a hora da pessoa que encarnou lidar com o prazer, com a hora de amar, decidir pelo amor. Então, aqui apresenta a união daqui da estrela de Davi, o triângulo para cima representando o lado masculino e o triângulo para baixo representando o feminino, a junção dos dois e a junção do amor, que é a carta do namorado. Liberdade para amar. a hora de Deus se materializar através do amor entre um homem e uma mulher, ou entre a energia masculina e a energia feminina. Mesmo que as pessoas tenham orientação sexual, homossexual, por exemplo, um vai atuar como a energia feminina e o outro vai atuar como a energia masculina, ou eles vão trocar esses dois aspectos da energia. mas aqui está a carta do namorado. E vocês vejam que todos eles têm uma alusão a uma figura geométrica. Todos eles. Como aquele é representado nas outras, nos outros tarôs, aqui a gente vê o cupido e o casal e aquele que os une. No tarô celta, ele é representado por Tristão e Isolda. Então, são todas aquelas histórias imortais, Romeu e Julieta, Tristão e Isolda. Então, é o amor, o amor profundo, que muita gente hoje não sabe nem o que é isso. Então, aqui é The Lovers, que é essa outra carta aqui também, que é representado o sol lá atrás e os dois sendo unidos através desse arcanjo aqui. No tarô de Oxo, representa os amantes. No tarô de Oxo, eu acho que é uma carta muito bonita, que tem um grande coração aqui, e aqui o escudo de Melquisedeque e o casal, ou o par, como queiram chamar. Então, essa é a hora do ser humano amar, saber qual é a hora de amar. Então, vocês vejam que é um caminho, esse é um caminho, não é uma coisa fixa. E aí, vem a carta número sete, que é o carro. Então, o carro, o que é que representa essa carta do carro? é o espírito e a forma juntos nessa parte. E aqui, você veja, a figura tem um pentágono estrelado. Então, nessa carta do carro, a gente vê a força para seguir a jornada, a parte em busca do objetivo da vida, a propriedade, as vitórias, o triunfo, estão todos representados nessa carta sete, que é a maestria sobre toda a matéria, a carta. Então, como é que os outros tarôs ou ovelho? Está aqui a carta do carro. Aqui é representado por um herói celta, que é a força. O carro representa sempre a força, a força para seguir adiante, a força para encontrar qual é o seu destino. E aqui, no caso do tarô de Oxo, ele chama essa carta de consciência. É uma pessoa que está saindo de dentro de uma forma inconsciente. Está aqui uma pessoa surgindo de uma forma. Ou seja, é o encontro interior, o encontro da consciência. Ou seja, eu quero saber qual é o meu destino, o que é que eu vou fazer daqui para frente, como é que eu vou empreender a minha busca, qual é a força, quais são as fortalezas que eu vou encontrar. E aí vem o número oito, que é a carta da justiça. A carta da justiça, ela tem a maior parte vermelha aqui, então, há um equilíbrio entre ação e emoção, né? Essa carta aqui da justiça, o equilíbrio universal é colocado aqui nessa carta. Aprender a ser justo, aprender a lidar com os pesos e as medidas, aprender a partilha, né? Aprender a arte da partilha. Então, essa é a carta da justiça. Aí, como que os outros tarôs a trazem? Trazem, aqui a carta da justiça, tarô de Marcélia, a gente vê aqui, no tarô celta, ela é traduzida como escálibor. Nesse outro aqui é um juiz ou um juíza. E na carta de Oxo é a coragem, é uma flor brotando das pedras. Está vendo como o tarô de Oxo é bem bonito em muitas cartas? E aí a gente vem para o eremita, que é o número nove. A iniciativa, a prudência, um homem vestido, um ermitão, vestido aqui de preto. Então, essa carta aqui do eremita é a iniciativa com prudência. aqui a gente está vivendo uma crise positiva. Essa crise vai nos dar a orientação da busca da interiorização, do conhecimento de si mesmo. Então, conhece a si mesmo, conheça seu potencial. Aqui é a carta dos gênios protetores. Então, essa carta do eremita é um homem que está segurando a sua lamparina. Na carta clássica, exatamente é isso. Ele está segurando a lamparina e ele tem o amparo de uma bengala. Essa aqui é uma bengala de bambu, ou seja, ele é flexível. Ele está aqui com as cores da sabedoria, que está aparecendo agora amarelo, o vermelho da ação e o azul das emoções. E ele está iluminando o seu próprio caminho. Essa é a maestria dessa carta aqui. Ou seja, eu vou ter uma crise existencial e vou conseguir, através dessa crise existencial, iluminar meu próprio caminho. Essa é a carta do eremita. No tarô celta, ele é representado pelo salmão, que dentro da mitologia celta, ele é exatamente um sábio. É tido como sábio, esse salmão. Nesse tarô aqui também é um homem que está com a lamparina na mão e está iluminando seu próprio caminho. No tarô de Osho, ele fala em solitude, a lâmpada oculta, a lâmpada oculta que ilumina seu caminho. Está vendo aqui a energia que dá luz e aqui. E isso só acontece através de uma grande crise ao ser humano. E aí a gente vai para o décimo, que é a roda da fortuna. A roda da fortuna, ou seja, a partir daqui o mundo gira. Eu vou ter que procurar meu destino, meu destino material, inclusive. O reino de Deus sobre a terra. A linha da vida, a busca do destino, a fortuna pessoal. O que é melhor para mim? Aqui eu vou tratar da ordem e da fortuna. É a busca da profissão, é a busca do caminho material, é a busca da realização pessoal, é a roda da fortuna. E ela, como ela é vista nesses outros tarôs, aqui no tarô clássico é uma roda mesmo, aí a gente vê aqui a espada, e a gente vê aqui dois seres trabalhando aqui nessa, e aqui você vai ver as cobras subindo da kundalina inclusive, e a roda girando, e a roda girando. Aqui é representado no mundo celta pelo caldeirão, pelo caldeirão da fortuna. Muita gente vê que em várias várias culturas, você tem aquele caldeirãozinho cheio de moedas, esse daqui é o caldeirão da roda da fortuna. Aqui nesse outro tarô, a roda da fortuna, com sete cantos do do mundo, e em osso é uma coisa chamada mudança, aí ele coloca uma mandala, e o nome da carta é mudança, a roda da fortuna aqui é mudança, ou seja, é você partindo em busca do seu destino, inclusive material, inclusive profissional, inclusive de sustento, inclusive de você dominar esse mundo material. aí a gente encontra aqui também agora na carta 11 a força, é uma pessoa, uma mulher abrindo a boca de um leão, a força divina, a força moral e a força humana estão nessa carta, são três grandes forças aqui, a força divina, a força humana e a força moral. aqui a gente recebe todas as ferramentas e todos os meios para a vida, diferentemente do mago lá atrás, que era da cintura para cima, que aqui é da cintura para baixo, ou seja, eu vou ter que trabalhar os meus instintos, eu vou ter que trabalhar a minha energia sexual aqui. esta carta aqui, é uma mulher abrindo a boca de um leão, porque não é fácil dominar as energias sexuais, não é fácil dominar os instintos, não é fácil educá-los, então a carta da força, ela trata disso, ela trata dessa questão. Aqui no mundo celta, é a ponte, ou seja, eu tenho que fazer a ponte entre os meus instintos e meu lado superior também. Essa outra carta aqui, exatamente, uma pessoa abrindo a boca do leão e o símbolo do infinito na cabeça, ou seja, no momento em que eu dominar meus instintos, eu tenho o infinito a meu dispor. E aqui no Tarot de Osho é a ruptura, ou seja, eu vou ter que romper com o que é primitivo e nocivo para alinhar meus instintos com questões superiores, questões mais equilibradas. Então, é uma ruptura, eu ao invés de ser dominado pelos instintos, eu vou precisar de dominar os meus instintos. Então, veja que tudo é uma simbologia belíssima. e aí a gente vem para os grandes sacrifícios da nossa vida, a carta do enforcado, que é o número 12. É o mártir, aquele que precisa sacrificar alguma coisa. Ele está dependurado de cabeça para baixo, mas o rosto dele não é de sofrimento. o enforcado, ele não tem um rosto de sofrimento. Está vendo aqui? Ele não tem um rosto de sofrimento, ele está tranquilo, ele está calmo, ou seja, eu tenho consciência de que para me desenvolver, eu vou precisar de sacrificar muitas coisas em nome do meu crescimento pessoal, em nome do meu crescimento espiritual, em nome do meu crescimento de vida. e ele nos tarôs celta, ele é representado por essa cruz celta, que a cruz representa o sacrifício, né? Está aqui também, ele dependurado de cabeça para baixo. No tarô de Oxo, que eu acho belíssimo, sou apaixonada, ele representa uma pessoa saindo, não dá para ver aqui, mas tem uma pessoa aqui, de quatro, como se fosse um animal, e ele sai dessa situação aqui para abrir-se para o mundo, olha como ele está, é bonita essa carta, dá para ver melhor? Está vendo? Então, ele sai daqui dessa posição de submissão aos instintos, àquilo que é mais pesado no ser humano, e ele se abre para o infinito, no que ele se abre para o infinito, a gente tem um cubo, um triângulo e um círculo, aqui, lá atrás, está vendo aqui o cubo, o triângulo e o círculo, e ele se abre para as energias superiores. Então, essa carta aqui do enforcado, ela é significativa, né, então a gente tem que sacrificar muitas coisas para o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento espiritual, né, e para a vida seguir em frente, então a gente tem que pagar o preço. Aí vem a carta da treze, que é a morte, a carta treze, que é representada pela morte, que significa transformação, a imortalidade vinda pela transformação. Aqui, eu vou ter que revolucionar, eu vou ter que buscar algo novo, eu vou ter que morrer para renascer, eu vou ter que transformar todas as minhas forças. Aqui, está contido morte e renascimento. Então, a carta da morte significa isso, um renascer espiritual, porque eu agora adoto outros valores, valores melhores daqueles que eu tinha. Então, aqui a carta da morte, nesse outro tarô, e aqui no tarô celta, ele é a névoa, ele é a névoa lá de Avalon, tem uma carta, é a névoa, você não enxerga as coisas bem, você precisa enxergar bem. E dentro do tarô de Oxo, a morte significa transformação. Então, veja aqui que carta bonita, a transformação. E aí, a gente vai para a 14, a temperança. A temperança, veja que ela está equilibrando a água, as duas taças de uma para a outra no ar. é fácil a gente equilibrar, botar uma água dentro da outra garrafa no ar, assim? Não, né? Requer um esforço danado, né? Então, é isso que representa a temperança. Ela está aqui para colocar a água de um pote no outro, né? O pote no outro no ar. A gente vai ver que mais na frente existe essa troca, mas é mais confortável do que aqui. Então, a carta da temperança significa a reversibilidade, a harmonia dos opostos, a harmonia dos mistos. significa também que eu preciso de trabalhar a meditação, a paz, o equilíbrio das minhas emoções. Eu preciso saber dosá-las. Nessa carta aqui, depois que eu trato de morrer e de renascer, então, eu vou começar a trabalhar o equilíbrio das minhas emoções. No tarô aqui, representa a garça, aqui você vai vendo os dois potes aqui com a água. A água sempre vai representar as emoções, o azul sempre vai representar as emoções. Então, sempre que ocorrer água em qualquer canto, ela refere-se às emoções. E aí, a gente tem a garça. No tarô de oxo, no tarô de oxo, ele é a integração. Aí, a gente tem o yin yang e a gente tem os símbolos aqui, o octaedro, a gente tem aqui a águia e a gente tem o cisne. E a gente tem aqui a cobra do ouroboro engolindo o próprio rabo. A cobra engolindo o próprio rabo. Ou seja, eu estou trabalhando da integração, eu estou trabalhando do equilíbrio entre as energias, entre os mistos, entre os diferentes. Então, essa é a carta da temperança. não é? Aí, aqui, agora a gente vai passar para a carta que representa o diabo, o diabo. O diabo, dentro do tarô, representa o destino, a serpente, representa também a mágica, o agente mágico, o agente de transformação. Aqui, aquela pessoa que sempre está ligada ao prazer, aos desejos, às vontades. Então, o que eu preciso fazer para dominar meus desejos, dominar as minhas vontades, dominar o meu senso de adonismo? O que eu preciso fazer para trabalhar isso, para melhorar isso, para equilibrar isso? Então, essa é a carta do diabo, o agente mágico da transformação. É o agente mágico da transformação. No caso dos outros tarôs, aqui, eu vou ter a macieira como representação e aqui a carta do diabo, aqui são as correntes dos desejos que eu preciso transcender. A carta do diabo. e no tarô de Osho, ele fala sobre condicionamento. Aqui, a gente está vendo um monte de ovelhas e um leão. Então, é o condicionamento. Eu preciso romper com esse condicionamento. Eu preciso de experimentar meu lado bondade junto com minha sombra, que é exatamente meus desejos, minhas vontades, minhas vontade de chutar o balde, minha vontade de me entregar a luxúria. Então, eu tenho que trabalhar essa questão aqui na carta do diabo, que é a carta 15. Eu tenho que dominar o meu fogo, a serpente da Kundalini, eu tenho que dominar meus desejos. Então, essa é a carta do diabo. E o 16 é a casa de Deus, a torre, a torre fulminada, a torre que cai, aqui nessas outras cartas. Vendo aqui a torre. Essa é a casa de Deus que entra em ruína, que é a carta 16. É o equilíbrio material desfeito, quando nossa vida toda se desmorona, nossa vida material se desmorona. Aqui a gente vai trabalhar o desapego, a gente vai trabalhar soltar o controle, vai trabalhar o destruir para deixar vir o novo. Então, aqui a gente está participando da destruição para que o novo seja construído. Quando a gente muda os valores, quando a gente muda os nossos padrões, quando a gente começa a transcender, então, o nosso mundo material rompe, ele cai. A ruína, a destruição em relação ao antagonismo. Essa é a casa de Deus, a torre, o número 16. como ele é visto aqui no tarô celta, o tarô celta é o círculo de pedra Stonehenge, que é o círculo da iniciação. Ou seja, eu deixo ir embora aquilo que não me serve mais, eu tenho que ter um desapego a certas coisas materiais para que eu obtenha outras novas, de outros valores melhores. Então, essa é a casa de Deus. no tarô de Oxo, ele é representado ... ... ... ... ... ... ... ...